Fala meus amigos, vamos tentar responder mais uma dúvida, opa, pisei um pau podre aqui, mais uma dúvida que acontece muito, né, e o pessoal do nosso canal, a gente sempre agradece muito que vocês trazem essas perguntas para a gente, e a gente tem a liberdade de poder responder diretamente no nosso canal do YouTube, eu tento responder embaixo, se vocês foram contemplados, não deixe, se vocês ainda não foram completados, não deixe de continuar perguntando para a gente sobre as dúvidas que vocês têm no sistema hidropônico, o intuito é sempre desburocratizar o sistema hidropônico dentro do Brasil, dentro de cada região, e hoje aqui a pergunta que foi feita, por que que as alfaces ficam amargas? Pessoal, a principal situação de uma alface estar amarga é a idade de banca, é o tempo que já passou para ela, vamos dizer assim, eu fiz um vídeo esses dias, vou tentar colocar para vocês aqui em cima, sobre o leite de alface, que é bom para a saúde, tem pesquisa que saiu muito bacana, só que aquele leite que dá o amargor na alface, faz as folhas ficarem amargas de verdade, sai, trava a boca na hora que a gente come, mas está prioritariamente ligado com o tempo de banca, a alface velha no canteiro, a alface velha que você que não tem hidroponia, mas você compra no mercado aí, é uma alface que tem um amargo, o que que ela é? Qual é a situação que essa amarga, que essa alface está vivendo? Ela ficou muito tempo até chegar na sua mesa, o produtor não vendeu na hora que precisava vender, outro fator que é bem legal e a gente tem que compreender, é que tem algumas espécies que isso é muito mais, muito mais forte do que as outras, por exemplo, eu vou dar o exemplo da caipira, que eu gosto de plantar sempre e a lucibral, elas aguentam mais tempo no canteiro, automaticamente elas não têm um amargor tão acentuado assim, já plantei algumas que mesmo ainda juvenis, a gente tinha um amargo nela ainda, esse amargo não é ruim, não é veneno, não é um problema para a alimentação, para a saúde do ser humano, só que é um problema para degustação, é ruim, as papilas degustativas, elas gritam para você jogar fora e cuspir, por quê? Porque não é legal, não é gostoso e é normal a gente não ter esse prazer do amargo, porque a gente não foi acostumado para isso. Vídeo rápido, só para dizer para vocês, duas coisas que é fundamental, tire alface na época certa ou compre alface fresca, vamos dizer assim, nova, não tão velha e escolham, escolham espécies, variedades de alface, quase que eu não lembro da palavra que eu queria falar, que sejam mais resistentes ao amargor que traz na alface. O seu vendedor de sementes, o seu vendedor de mudas, com certeza ele vai saber falar para vocês. É isso aí, espero que consiga devagarzinho, respondendo todo mundo nesses dias que a gente ficou aí sem postar nada, sem responder nada, ok? Segue a gente lá, Wagner Canal 70, no nosso Instagram, bacana para a gente continuar os nossos bate-papos.